Então, qual é a realidade empresarial? É altos e baixos. É assim que funciona a vida. Você precisa ter essa clareza, porque senão você frustra. É importante você entender que é altos e baixos, é assim que funciona o nosso negócio. Existem esses números que servem como parâmetros para o nosso negócio. O primeiro ano, quem está comigo? Sim! O primeiro ano é o primeiro ano de aprendizado. Você é um estagiário dentro do nosso negócio. Agora, sabe que o nosso negócio é fantástico? Porque simplesmente começa a te comissionar antes mesmo de tu se tornar profissional. No mercado tradicional, a gente estuda a vida toda, para depois fazer uma faculdade, para quem sabe um dia ganhar algum dinheiro, onde não existe segurança. Nenhuma. Aqui, nós já ganhamos comissões desde o início. Os conceitos que regem esse negócio são superiores a qualquer outro. As possibilidades desse negócio são maiores do que possibilidades em qualquer outro negócio. Não conheço outro negócio que comissione as pessoas na fase inicial de desenvolvimento, de aprendizagem. Então, o primeiro ano é o ano de aprendizado. E é importante que você erre mesmo, porque isso só vai errar na prática. Aquele que fica com medo de não errar, olha, cuidado, que você não vai ganhar dinheiro não, viu? Só ganha dinheiro errando. Se você vê um empresário de sucesso, tenha certeza que ali vai alguém que já errou muito. E ele só tem sucesso porque ele aprendeu com o erro dele. Então, o primeiro ano é para errar um bocado. É para fazer muito. Aí você vai aprender a construir um negócio. Três anos é uma média para viver do negócio. Três anos, geralmente, quando você faz isso todo dia, quando você não se acomoda, quando você não vem com desculpa, quando você está no sistema educacional, três anos diariamente fazendo isto é uma média para você viver do negócio. Tem pessoas que com três anos ganham muito dinheiro. E tem pessoas que passam a viver do negócio. ou seja, pagam a conta com o negócio. Geralmente, um diamante. Está pagando conta? Está rico? Não. Mas é um cara ali que já começou a ganhar comissões. Sabe? Três, quatro, cinco, seis, oito mil reais, às vezes mais, e está vivendo do negócio. Geralmente, três anos, quatro anos é isso. Pode ser mais e pode ser menos. Daí, vem o nome do livro Iniciativa, Meritocracia. Quem faz mais, ganha mais. Quem faz menos, ganha menos. Quem faz nada, ganha nada. Então, três anos, viva do negócio. No mercado tradicional, são quatro anos para se formar na faculdade para tentar sobreviver em alguma coisa. Ou cinco anos. Ou até mais, dependendo da profissão. É ou não é? Quando eu apresento o plano, eu sempre gosto de falar sobre tempo. Porque, no fundo, o tempo é uma moeda que, se valorizar, a moeda mais valiosa do mundo não é o real, não é Bitcoin, não é dólar, não é pinóia nenhuma. É o tempo. E Deus nos dá, Deus deposita diariamente, 24 horas para todo mundo. É igual aquela parábola dos talentos. Todos nós temos igual. Aquilo que você faz, com o tempo, é o que vai determinar o que você ganha. Então, a moeda mais valiosa é o tempo. Quando eu falo com as pessoas, eu promovo muito isso. Eu pergunto, fazendo o que você faz hoje, sobra tempo ou sobra dinheiro para fazer o que você gosta? Perguntas inteligentes geram resultados inteligentes. O mundo não é feito de resposta, é feito de pergunta. Quem sabe fazer pergunta ganha dinheiro. Quem não sabe? Quando você entende isso, você começa a multiplicar. Você faz uma comparação. Cara, vamos fazer uma comparação aqui. Vamos fazer uma realidade. Vamos simular aqui uma realidade. Fazendo o que você faz hoje, oito horas por dia, cinco, seis dias por semana, um salário no final do mês, em doze meses, você está ganhando um X. Você faz isso há tantos anos e não mudou a realidade. Fazendo o que nós fazemos, eu começo a multiplicar. Se você trabalha no mercado tradicional, mínimo, mínimo, duas horas por dia, mínimo. Mais duas horas por dia, as pessoas falam, será que com duas horas eu consigo vencer mesmo? Se você acha que trabalhar é mandar zap, se você acha que trabalhar, o teu tempo de leitura, tu está trabalhando, se você acha que trabalhar é isso, não vai. Mas se em duas horas, você mostra dois planos por dia, você está fazendo alguma coisa. Além da sua leitura, além da... Geração. Se você tem duas horas de muita ação diária, ação que converte em plano, em fechamento, você está fazendo alguma coisa. Então, eu pego a pessoa e começo a calcular. Duas horas vezes sete, isso todo dia, né? Duas horas vezes sete, dá quanto? Me ajuda. 14? 14 horas, né? Olha o mercado tradicional. Conta aí, quem tem calculadora? Alguém me ajuda. Agora é a hora de vocês pegarem o celular. No modo avião. Pronto, bota aí. Oito horas, oito horas, vezes, dá 44 semanais, não é isso? Não é o padrão CLT? Então, 44 vezes... Que, 11? Tem um mês de férias, né? 44 vezes 11, dá quanto? 400 e... 84. Vezes 4, perdão, é isso mesmo. 44 vezes 4, dá quanto? Obrigado, é isso mesmo. 176 vezes 11, 1.900... Gente, quem está comigo? Quase 2.000 horas. Beleza. Vezes... Vamos falar... Gente, 5 anos não é nada para se construir alguma coisa na vida. Não é nada. Então, vamos falar de 5 anos? Em 5 anos, isso vezes 5. 9.680. 9.680 horas em 5 anos. Mas como é que funciona no mercado tradicional? Em 5 anos você muda de vida? Não. Qual é o plano do mercado tradicional? 40 anos trabalhados. Este é o plano. é 40 anos trabalhados para quando se aposentar, se aposentar com menos do que viver a vida inteira. Não, a gente está falando só de realidade, a gente não está inventando é nada. Então, ó, eu gosto de número. Um a cada 3 novos aposentados no Brasil volta para o mercado tradicional. Vai fazer algum bico. Porque quando ele mais precisa é quando ele menos tem. Antigamente era só ele. depois é ele e a esposa. Depois ele e a esposa e os filhos. Agora ele e a esposa e os filhos, os netos e o remédio. Então é 40 anos no mínimo. Se bem que agora, a gente sempre falou isso, que um dia a aposentadoria vai deixar de existir, né? Em INSS. Ninguém acredita. Então tá bom. Mas 40 anos no mínimo. É 40 anos, né? 40 anos. Então, multiplique isso aí, na verdade, 1.900 e pouco vezes 40. 77 mil e lá vai o trem. Aí você fala para a pessoa o seguinte, olha, esse aqui é o plano, correto? O plano é esse. Ela vai concordar com você. Então eu trabalho 8 horas por dia, ao longo de 40 anos, eu vou trabalhar 7 mil, 77 mil, 440 horas. E aí você dá esse número. Você começa a cutucar. Eu não tenho medo, ó, eu não tenho medo de cutucar não. Claro que quando você tem uma Ferrari, quando você tem, a gente pode bater um pouquinho mais forte. né? Porém, deixa eu contar uma coisa. Não tenha medo, não. Você é detentor de uma missão, de uma possibilidade que já é realidade para muitas pessoas e que vai ser para você também. Entende? Sabe por quê? Tem gente que tem, isso é um paradigma que tem que ser quebrado, gente. Ah, mas eu não ganho dinheiro ainda, eu fico com vergonha. cara, nada na vida você começa ganhando dinheiro. E outra coisa, esse negócio não é só dinheiro. Mas dinheiro é importante e a realidade, eu sempre falo isso, dinheiro é importantíssimo. Porém, se você constrói um negócio, só focando nisso quanto você ganha, quanto o outro ganha, só isso, se é o único discurso que você tem, se você não tem um discurso de prosperidade, se você não tem um discurso de longo prazo, de realizar sonho, de sentimento, se é só quanto ganha, quanto ganha, aí isso vai pesar para você. Aí você vai ficar com vergonha mesmo de falar. Não é o que você ganha hoje que importa, é o quanto você acredita que vai ganhar. É isso. É a sua realidade futura. Então, gente, preste atenção, 77 horas semanais na vida, 77 horas. é muita hora que eu me confundo. Eu nunca fui bom em matemática, a realidade é essa. Eu reprovei duas vezes, eu só tirava zero, não me orgulho disso, não me orgulho, mas é a realidade. Significa dizer que se você nunca reprovou de ano, se você pelo menos tirava cinco em matemática, você está muito melhor do que eu. Se você duplicar minhas crenças e ideias e fazer isso todo dia, você está na minha frente que você nunca reprovou, eu reprovei. Então, 77 mil horas, correto? Vocês estão comigo? Sim! Estão acompanhando o raciocínio? A gente está falando com o prospecto. Eu estou passando para vocês um conceito, uma ideia, para poder trabalhar isso quando você achar necessário. Então, você apresenta, esquenta na frente dele um número grande, 77 mil horas. Não é? Fala, pergunta, aí faça a pergunta antes que vai doer. Entendeu? Pergunta se fazendo isso aí ele acredita que depois das 77 mil horas ele vai viver a vida dos sonhos dele. Aí você pode expor um e meio a cada três aposentados, metade volta para o mercado tradicional. Depois que doeu bem muito, agora você vai apresentar a solução. Você vai apresentar o plano B, o plano de aposentadoria, dentro de uma profissão que Donald Trump recomenda. Você está com o seu livro na mão, você está com o negócio do século XXI na mão, você está com o livro, por exemplo, do Lucas na mão, você está com provas sociais na mão, não importa o quanto você ganha hoje, mas sim o que você acredita que vai ganhar no futuro. Se você entender isso, você vai mudar o seu jogo. Aí você começa a brincadeira, aí você começa a calcular. Plano B, você bota 77 mil horas, um e meio a cada três volta para o mercado de trabalho, bate, 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 depois bateu, com bom senso, X versus plano B. Plano B, duas horas por dia, certo? Porque a maioria não trabalha todo dia, a realidade é essa. Se quiser, poderia botar cinco dias. Mas vamos fazer o que a gente acredita todos os dias, dar 14 semanais. 14 horas semanais, duas horas, aí você vai fazendo com que ele confirme com você. É igual o vendedor, o vendedor, o dia está quente, é o sim, é o eneagrama do sim. Então você vai fazendo perguntas e concordando com você. Cara, você acredita que com duas horas, você que quiser fazer duas horas por dia alguma coisa, vai dando possibilidade para ele concordar com você. Duas horas por dia, 14 semanais, 14 semanais vezes quatro, dá quanto? 56 horas. Ah, não tenho tempo, mentira. Não aceite desculpas, tá? Se você aceita desculpas, você é um líder fraco. Não aceite desculpas facilmente. E eu sempre digo no meu fechamento, ó, tu me chama de gordo, me chama de feio, me chama do que quiser. Mas não diga que você não tem dois ninho para começar um negócio. Porque a grande maioria das pessoas não tem nada para começar nada. Mas aqueles que começam alguma coisa, isso é a estatística do Sebrae. 80% das pessoas que começam algo começam sem dinheiro. Começam com o dinheiro dos outros. Dinheiro dos outros, leia-se banco, não sei o quê. É assim que funciona. Então não vem com desculpinha que não tem dinheiro. Eu também não tenho. Você vai dizer, eu também não tinha. Você vai dar exemplos. Pô, mas fulano também não tinha. Beltran também não tinha. No meu plano, e não é porque meu plano é bom não, meu plano não é bom. mas no meu plano eu já, eu tenho a, 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 o feeling de quebrar a maioria das desculpas. No meu plano, no plano, não é em fechamento, é dentro do plano. Eu já quero desculpa de dinheiro, de tempo. Já é para você quebrando essas coisas, dando exemplos para que ele tenha vergonha de dar essa desculpa no final. Por exemplo, antes de fechamento, você já tem que ter disparado uma de dinheiro. Falando, pô, imagina, dá qualquer exemplo. O cara que não tem dois mil reais, não pode nem morrer, né, irmão? Isso não é no fechamento, isso é na hora do plano, você pega uma brecha e solta alguma coisa disso. Você tem que ir filtrando já desde o início. Para que ele tenha, já fique com vergonha de dar alguma desculpinha dessa no final. Então, ó, continuando. Dá quanto? 56 horas semanais. Esse é o plano. Mensais. Mensais, é, eu estou tordoado. Mensais. Vezes 12, porque é todo dia. Férias, férias, férias no marco de rede. Ah, você, se você acha que você vai ter férias, filho, no marco de rede, depende do que você encara como férias. Né? Depende. O que, para mim, é trabalho. Eu vou estar lá batendo foto. Só que é um trabalho divertido. dá quanto? 662 horas anuais. Quanto? 672. É 2 a 5 anos, no mínimo, né? Mas, assim, para dar uma colher de chá, eu boto 5 anos. Porque eu não acredito em prosperidade real, mesmo, sem 5 anos de trabalho. Esse negócio de 2 anos é 5 no mínimo. Se você acha muito, experimente o primeiro plano A, então. Plano B, 600 e tanto, que você tem aí, vezes 5. Tá bom. Então, de um lado você tem, isso escancara, na cara dele, na fuça dele, 77 mil horas, ganhando o quê? Um limitador social, que a gente conhece por salário. Nunca o patrão vai conseguir te pagar mais do que a capacidade da inflação de aumentar o pão francês, o aluguel, o gás, o combustível. O dinheiro sempre vai valer menos. E se você, sua fonte de renda é limitada, porque salário fixo é o nome que eu já estou dizendo, significa que cada vez você vai ter menos recursos. E aí você fala, ô, mas quem sabe um dia, se você bajular muito o seu patrão, né? Você pode ter um aumento de salário, mas sempre o aluguel vai aumentar mais. Aquele que ganha mil hoje e passa a ganhar três amanhã, às vezes ele vive melhor com mil do que com três. Porque ele está habituado ao fixo, então ele não tem pensamento de comissão, de gerar riqueza, ele só tem pensamento de pegar aquilo e gastar, viver aquela vida dele lá. O planejamento de fixo. Só que, carro quebra, menino chora, fica doente, então se você tem uma vida que você recebe e vive de fixo a vida inteira, o mundo não é fixo. O mundo oscila. os gastos vão vir. E a ideia do mundo é consumo. Por isso, meu caro, você vai ser estimulado sempre em comprar aquele iPhone de 11 mil, em andar com aquela marca que nem mal anda. Essas futilidades toda a vida. Você pode ter pôr de ótimo, mas o que eu quero dizer é que o estímulo do consumo sempre será intenso. O fixo não vai aumentar, o salário não vai aumentar. Garanta que o iPhone vai ser mais caro o próximo. O teu salário não. Então você começa a fazer marabalimo, né? Para tentar ter. Esse é o problema de quem ganha fixo. Fixo limita. Bônus pode ser hoje, 20 e amanhã. Quem está comigo? Eu! De um lado nós temos 77 mil horas, 8 horas por dia, segunda a sexta-feira, às vezes aos sábados, toca a música do Faustão, entra em depressão, continua a outra segunda. 40 anos, se aposenta com menos da metade do que viveu a vida toda. Metade das pessoas volta a trabalhar. Antes era sozinho, agora é com filho e com neto. Esse é o plano A. Plano B, duas horas por dia, diariamente, com sistema educativo para te educar e te formar, com pessoas de resultado te dando orientações e trabalhando junto com você. Ferramentas, durante cinco anos para você ter liberdade. Qual o plano é o melhor? Claramente, todos concordarão com esse. então eu gosto muito, nem sempre a pessoa fecha, não é isso que vai fechar, mas eu gosto de trabalhar e catucar muito a questão de tempo, porque é o que nós temos, é a única diferença, as outras coisas é, não, fulano nasceu rico, fulano conhece muita gente, mas a hora, não, eu tenho 24, você tem 24, ele não pode dizer o contrário. Aí a gente já equilibra as coisas, a gente parte de um princípio que eu sou igual a ele. já, e isso tem que ficar claro desde o início, ele não vai ter a desculpa de que eu nasci num lugar diferente, de que eu tive sorte, só até... Vocês estão entendendo quem está comigo? Eu! Cinco anos independente, sete anos livre, expert. Sete anos é o tempo mínimo e eu acho muito... Deixa eu falar uma coisa a você, no meu primeiro ano eu não ganhei dinheiro, no meu segundo ano nada, no meu terceiro ano eu também não ganhei dinheiro, olha só, no quarto ano zero, no quinto ano estava lá batendo palma, ainda não ganhei nada. Quem está aqui há cinco anos? Vocês já ganharam alguma coisa? Quem está há cinco anos já ganhou alguma coisa? Quem está há cinco anos? Quem completou cinco anos? Alguém? Tem ninguém, filho. Tem dez anos de Rinaldei? Já ganhou alguma coisa, você não está aqui na frente. Já ganhou um bocado. E vai ganhar muito mais porque está aqui na frente, dez anos, um único. A maioria não tem nem cinco. Nos meus primeiros cinco anos eu não ganhei dinheiro. A maioria... E quem aqui está no negócio há três anos que já ganhou dinheiro? Quem aqui já ganhou em algum momento mais de mil reais no mês? Olha que gente pra caramba. Eu nunca ganhei mil reais por mês em cinco anos. Nunca. O que é que me manteve no negócio? Sistema. 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 Foi a única coisa que me mantinha. Eu estava me alimentando aqui, eu via pessoas iguais a mim tendo resultado e eu sabia que a minha hora ia chegar. Eu já cheguei pra ir convenções. Quem está comigo? Eu! Eu já cheguei pra convenções no passado. Isso é antes de Rinodê, tá gente? Eu cheguei pra convenções sem dinheiro pra voltar. Sabe o que é isso? Sem dinheiro pra voltar. E eu tive que me virar. Fiquei em São Paulo dias a mais até conseguir dinheiro pra poder voltar. E eu não ganho dinheiro. Até que o jogo virou. E o jogo vai virar pra você também. Aplausos Aplausos Obrigado.